Bom, podemos também, da mesma forma, criar cabeçalho também das nossas páginas, né, pessoal? Então, se eu retornar aqui na minha base, vou copiar aqui, contra o C. Vim aqui, pode ser aqui, ó, no bar, vamos criar o nosso cabeçalho. Aqui, depois do bar, eu vou dar um CTRL V aqui. Então, esta daqui vai ser a nossa área do cabeçalho. Então, como é cabeçalho, pode ser cabeçalho mesmo, ou pode ser desta forma. Eu vou colocar Page Header, que é a mesma coisa que cabeçalho, tá, pessoal? Então, o mesmo procedimento. Então, a gente tem o título, a gente tem o container, né, o content, que é o mesmo que conteúdo. E aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter o nosso cabeçalho, né? Então, é Page Header. Na mesma sequência, vim na minha ROM, então, tem título, tudo mais, CTRL V. E aqui eu vou criar um template aqui, uma coisa que basicamente já retorna. Bom, bem simples aqui, eu criei um adiv dentro da nossa, do nosso bloco Page Header. E aqui, pessoal, simplesmente dividimos aqui, criei um botão para a gente poder iniciar a compra. Aqui, um título. Então, está tudo aí, perfeito. Então, se eu vim aqui agora, então já temos algo aí. Então, está lá o Loja Online Shop, começa a comprar aqui, iniciar aqui para a gente, está bacana aqui. Então, perfeitamente, para ficar melhor, podemos tirar isso que a gente não precisa. Vou dar auto-refresh. E aqui? Bom, para a gente começar a comprar os nossos produtos, eu preciso chamar este botão. Preciso indicar uma URL ou um link para ele. Então, aqui, onde é que eu deixei aqui? HRF. A gente já tem lá, pessoal, os nossos itens. Então, podemos chamar ele aqui. Muito simples. Então, abre chaves, porcentagem. Colocamos aqui a nossa URL. Entre aspas, simples. A gente tem o nosso Items. Não é isto? Pronto aí. Vamos verificar se isso aí vai proceder. Deixa eu dar espaço aqui para ficar bacana. Então, se eu retornar aqui, dá um refresh. Aí, já temos aí. Já estamos chamando aqui a nossa página Items. Bacana. Bom, a gente tem que criar uma nave bar também, que fica muito bacana ali. Para isto aqui, não ficar muita coisa aqui bagunçada. A gente pode dividir e incluir, tá, pessoal? Algumas coisas aqui também na nossa base. Para que fique bem separado e legal o nosso arquivo, nossos arquivos. Então, é basicamente isto aí. Podemos fazer desta forma aqui. Tudo que for incluído, tá, pessoal? A gente pode fazer desta forma. Vamos aqui na nossa pasta aqui, tá? Aqui na main, tá, pessoal? Botão direito e vou criar uma new folder. Que esta folder vai ser incluído, tá? Desta forma aí. Vamos incluir aqui, ou seja, guardar os nossos arquivos que vamos chamar na nossa base aqui, tá? Então, tá, incluído. Ficou include. E aí, include, tá? Mas não tem problema. Basicamente, aí, decorar tudo que está aqui dentro. Vai ser nossos include. Então, escrevi errado. Não vou mudar, não. Vamos aqui dentro dela, já de uma vez. New file. E vamos colocar o quê? Nave bar. A gente precisa de uma nave bar, né? Então, eu só vou colocar assim. Nave bar.html. Mesma coisa. Eu vou criar uma nave bar aqui. Muito simples, tá, pessoal? Para não ficar muito longo os vídeos. E retorno. Bom, muito simples, tá, pessoal? Uma nave aqui. Criei aqui. Criei aqui um botão. Criei aqui uma div, tá? E aqui a gente tem a URL items. Que a gente já passou. Home que a gente tem. E aqui eu vou fazer o seguinte. Para a gente entender. Eu não vou explicar aqui agora. Porque a gente precisa vê-la lá. Então, basicamente é isso aqui, pessoal. Quando a gente faz um extend, é diferente. Observe aqui que o extend, ele é diferente de quando você chama o include. O include é totalmente diferente. Vamos aqui na nossa base para entender isso aqui. Então, depois aqui, dentro ainda do meu bar, porque tudo que é visível, fica visível para o usuário, tem que ficar dentro do bar. Então, eu quero que essa nave bar fica visível também. Então, tem que fazer isso aqui, ó. Aspas, ó. As chaves, não é isto? A nossa porcentagem. E eu preciso simplesmente navegar. Para que vocês entendam, eu preciso chegar até a minha nave bar. O meu arquivo. Aonde ele está? Então, tá. Include. Include o quê? Aspa simples. A gente vai entrar dentro da nossa pasta main. Que é lá que está. Tá, pessoal? Include. Que é a nossa... A nossa pasta. Observe aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu estou dentro de template. Mas, eu preciso chegar até aqui. Então, eu estou incluído. Eu preciso de entrar dentro da minha pasta main. Depois, eu tenho que entrar dentro da minha pasta include. No meu caso, ali, eu coloquei include. Então, include tem que ser igualzinho, tá, pessoal? Senão, dá erros. E qual é o nome do meu arquivo? Olha lá. Aí, eu coloco outra barra para entrar. O meu arquivo se chama o quê? Navibar. Navibar o quê? .html. Certo? E aqui, eu fecho a minha aspas. Isso aí. Eu vou dar espaço aqui. Bom, se eu vim aqui agora no meu navegador. Lembrando que a gente está fazendo o extend. A gente está estendendo todas essas páginas. Tanto a item como a home. Se eu vim aqui e fazer um refresh. Já tem aqui, ó. Loja online shop. Temos aqui o nosso home. Já chamando aqui. Que a gente já fez. E a nossa itens, tá? Então, a nossa home já está tanto aqui. É, chamando a nossa home aqui. E a nossa itens aqui. Porque eu já passei aqui a referência dela aqui. Aonde? Aqui, ó. Tá bem, pessoal? Então, está perfeito aí. Eu vou terminando esse vídeo. Retorno com outro. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.